Seguindo, dando sequência, a categoria Banda Musical de Marcha Senior Regência, Evroson Silva e André de Oliveira Mor, Alexandro Roduíte Primeira peça, Tower of Power, autor Victor Laptis Segunda peça, Destino Comum, Rodrigo Benedito Categoria Banda Musical de Marcha Senior Banda Musical São Marcos de Alvorada Em julgamento Categoria Banda Musical de Marcos de Alvorada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL